Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o Daily Vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, depois de um fim de semana meio irregular, a gente não teve Daily Vlog no sábado e no domingo, fiz uma viagem, fiz a família e é bem complicado gravar numa casa cheia de criança gritando, então não deu, não deu pra gravar mesmo, passei raiva, mas tinha alguns vídeos pré-gravados, umas coisas preparadas, então domingo foi tranquilo, sábado não teve nada, foi um apagão do canal, mas eu peço desculpas pra vocês mais uma vez, vou deixar uma mensagem nas redes sociais, mas quem não pegou e querendo entender o que aconteceu sábado foi isso, eu estava em movimento, eu estava em trânsito e não consegui me organizar pra fazer os vídeos. Mas, a partir de hoje, continuamos os nossos três vídeos diários, sempre meio-dia, quatro da tarde, oito horas da noite, pra você não ficar sem saber nada, vamos redumir, teve muita coisa no fim de semana, eu sei, teve James Bond, John Watts saindo da parada, teve Super Gêmeo que flopou, teve que, teve um monte de rumor pra comentar, tem um vazamento aí que não se spoiler, amanhã tem Doutor Estranho nesse canal, vou falar Doutor Estranho que eu vou ver o filme amanhã, então se prepara que tem muita coisa. Falar em Doutor Estranho, falar em bilheteria, falar em cinema, hoje é segunda-feira, a gente tradicionalmente fala dos filmes em cartaz, das bilheterias, e como ficou esse fim de semana, um fim de semana morno, no fim de semana tivemos uma estreia, que foi Memory, o único filme de estreia esse ano que entrou nos dez primeiros. Em primeiro lugar, manteve The Bad Guys, The Bad Guys, Os Caras Malvados, a animação que passou por cima dos Animais Fantásticos, continua em primeiro lugar, logo na frente, de Sonic 2, em segundo lugar, Os Caras Malvados caiu 32%, muito pouco, Sonic 27%, também muito pouco. Quem não está indo nada bem, pelo menos nos Estados Unidos, é Animais Fantásticos, Segredo de Dumbledore, caiu mais 40% e só faturou 8 milhões e 301 mil. O The Bad Guys fez 16 milhões, o dobro, e Sonic fez 11 milhões. Em quarto lugar, O Homem do Norte, Northman, com 6 milhões e 310 mil. Em quinto lugar, Everything Everywhere At Once, com 5 milhões e 542 mil. Sexto lugar, The Lost City, com 3 milhões e 935 mil. Em sétimo lugar, Bearable Weight of the Massive Talent, com 3 milhões e 925 mil dólares arrecadados. Em oitavo lugar, Memory, com 3 milhões e 100, é o único lançamento aqui. Em nono lugar, Father's Two, com 2 milhões e 210, e Morbius em décimo lugar, com 1 milhão e 500 mil dólares arrecadados nesse fim de semana. Morbius ainda se mantém nos dez primeiros. Quem caiu foi pra décimo primeiro aqui, foi Ambulância, o filme do Michael Bay, mostrando que o Michael Bay errou a mão mesmo na bilheteria dessa vez. Então, só uma estreia semana, semana bem morna, que só serviu pra manter The Bad Guys fazendo um excelente resultado, pelo menos nos Estados Unidos. Vamos ver então como é que ficou a bilheteria doméstica nos Estados Unidos, como é que tá as bilheterias contando só o mercado norte-americano. The Batman é o filme mais visto do ano, com 368 milhões e 863 mil dólares arrecadados. Muito bem, The Batman já foi anunciado na continuação, inclusive. O Homem-Aranha se volta pra casa, 231 milhões em segundo lugar, contando só de janeiro pra frente. A grande bilheteria de Homem-Aranha foi em dezembro. O Sonic é o terceiro lugar, com 160 milhões, ultrapassando, fora do mapa, Uncharted, com 146 milhões. Tivemos aqui uma troca de posições. The Lost City vem em quinto lugar, com 90 milhões, 819 mil. Sing 2, com 86 milhões. Scream Pânico, com 81 milhões em sétimo lugar. E oitavo lugar, Animais Fantásticos, Segredo de Dumbledore. E oitavo lugar nos Estados Unidos, 79 milhões. Como eu disse, não foi bem o Animais Fantásticos na gringa, não. Em nono lugar, Morbius, com 71 milhões. Animais Fantásticos passou, Morbius, a gente já tinha esperado isso na semana passada. Ele triou. Dog em décimo lugar, com 61 milhões, 688 mil. Como é que ficaram as batalhas das escuderias? Continua o empate, porque não teve mudança nenhuma nos dez primeiros. Eles só trocaram de lugar. Alguns perderam a posição, outros ganharam a posição. Mas são as mesmas escuderias, são os mesmos estúdios da semana passada. A Paramount vem em primeiro lugar, com três filmes. Com Pânico, com Lost City e com Sonic 2. Logo em seguida, ou empatado, se contar a Columbia como parte da Sony, vem a Sony Pictures. Sony Pictures tem Homem-Aranha, sem volta pra casa. O Fora do Mapa, Uncharted. E finalmente, o Morbius em nono lugar. Depois, em terceiro lugar, vem a Warner Bros, com Animais Fantásticos e Batman. E na Lanterninha, nós temos a Universal, com Sing 2 e Dog, da United Artists. Ok, essas foram as batalhas das escuderias, então vamos ver o Brasil. Como é que estão as batalhas brasileiras? No Brasil, a galera do Harry Potter comanda, é bem forte. Porque aqui, Animais Fantásticos está em primeiro lugar de novo. Animais Fantásticos na frente, em segundo lugar, Sonic 2. Vamos lembrar que o Bad Guys, que está na frente de Animais Fantásticos na gringa, estreou no Brasil no início de março. Então já saiu de cartaz. Em terceiro lugar, Jujutsu Kaisen. Em quarto lugar, Cidade Perdida. Em quinto lugar, Detetives do Prédio Azul, filme nacional. Em sexto lugar, outro filme nacional, medido a provisório o filme. Em sétimo lugar, Morbius. Em oitavo lugar, Downton Abbey 2. Em nono lugar, Batman. E em oitavo lugar, A Criança Diabo, que não é A Criança Diabo do ABC. É um filme gringo, é A Criança do Diabo, que é o nome que está simplificado como Criança Diabo. Não é o início dos X-Men, do CM, como eu costumo falar. Finalmente, vamos para as bilheterias mundiais. Agora contando tudo, contando o mundo todo. Inclusive, a China, um grande mercado. Que coloca The Batman, em primeiro lugar, com 760 milhões de dólares arrecadados. 760 milhões. Deve estacionar ali entre 760, 775, 770 no máximo. Não deve chegar a 800 milhões, não. Watergate Bridge, filme chinês, está em segundo lugar, com 626 milhões. Muito bem. Em seguida, tem em terceiro lugar, Anti-Arter, fora do mapa, com 394 milhões. Atrás, Anti-Arter, tem o Animais Fantásticos. O Animais Fantásticos está tendo uma boa bilheteria internacional, apesar dos Estados Unidos ter sido bem decepcionante. O Animais Fantásticos deve passar o fora do mapa já na semana que vem. E ficar em terceiro lugar nessa lista. Não vai passar o Watergate Bridge. Depois vem Sonic 2, com 323 milhões de dólares. Em sexto lugar, outro filme chinês, Too Cool To Kill, com 217 milhões. Em sétimo lugar, outro filme chinês, Nice View, com 211 milhões. Morbius vem em oitavo lugar, com 161 milhões. Lost City, em nono lugar, com 148 milhões. E em décimo lugar, está Pânico, com 140 milhões de dólares. Essas foram as dez maiores bilheterias internacionais. E agora estamos na expectativa da semana que vem, que teremos Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Que está com uma expectativa de 200 milhões de dólares na abertura. Só a abertura de Doutor Estranho, se isso for confirmado, só a abertura já daria para ele oitavo lugar aqui. Então é muita expectativa. É muita coisa. Já passaria Morbius no primeiro fim de semana, para você ter uma ideia. Então, a expectativa do Doutor Estranho é muito alta. E vamos ver como é que vai ficar semana que vem. Eu acho que não tem como a gente dizer que não vai ter Doutor Estranho no primeiro lugar. Mas vamos ver quanto que vai arrecadar e quanto tempo se consegue manter em primeiro lugar. Porque daqui a pouco tem mais filme. E esperar, apesar de ter aqueles adiamentos da Warner que tirou da frente algumas coisas aí. Que poderiam ser perigosas. Poderiam ser... Poderiam tirar o Doutor Estranho da fila. Da fila. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu estou de volta com mais ação da cultura pop. Mas até breve até já. Tchau. Tchau.